Música Música DJCK É o brabo da putaria É a minha espalha DJCK É o brabo da putaria É a minha espalha Oh, I'm lagging Oh, I'm lagging Oh, I'm lagging What are they thinking? Please explain it Don't really make this crap You waste time What else is getting copied? Peace no